Reparam para você ver que aqui, ó, aqui eu tenho a marca da tensão, ó, olha só, na medida que eu venho fechando, olha as marcas que eu tenho aqui da tensão, certo? Mais para frente aqui a gente não vai ver essa marca, olha só, logo aqui na frente a gente não vai ver essa marca mais, ó, e dá-lhe martelo na tensão, nessa época que eu trabalhava a tensão desse jeito, eu trabalhava a tensão bem dando umas cacetadas nela, hoje em dia eu não trabalho assim mais, a gente tem um sistema diferente de trabalhar com a tensão, a gente bate menos na chapa, certo? Quanto mais você bate na chapa, mais você machuca a chapa, mais você muda a granulação e depois você tem que ficar fazendo granulação, corrigindo granulação, certo? Mas funciona, funciona, é massa demais, olha só, você vê que a tensão ela vai saindo tranquilo, ó, você vê? Ela era aqui embaixo, ó, ela estava aqui embaixo, aqui embaixo já não tem mais, e você tem ela agora aqui, ó, ó, e ela vai desaparecer toda, na pancada, mas ela vai desaparecer, entendeu? Olha só, a gente está com o Ricardo Morales, Ricardo é membro do canal, por isso que o nome dele aparece aí de verde, a gente está com bastante vídeo aí para liberar para membro do canal aí, a gente já vai colocar isso ativo, seja bem-vindo aí, aqui, certo? Mudei a iluminária para mim poder ir vendo a tensão e acompanhando a tensão, isso é importante você acompanhar, se você não acompanhar, você não consegue retirar, está vendo? Olha lá, eu já comi já a metade dela, agora eu tenho a metade para comer novamente, ó, tomar um ponto aqui, e não é assim, não ficou uma tensãozinha fraquinha não, ficou uma tensãozinha até até meio amarga. Qual que é a diferença de bater aqui e não bater? Qual a diferença entre hoje e essa época aqui? Aqui, ó, o tempo que eu estou batendo essa tensão, eu já estaria muito à frente desse amassado, certo? Eu estaria sofrendo bem menos, certo? Então, a mudança, ela é violenta, ela ajuda demais a velocidade que você tem do amassado, certo? Eu vou estar batendo, 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 até a tensão se integrar na chapa novamente, ó. Nessa época eu trabalhava com a luminária branca e amarela, a luminária dupla, saca? Hoje em dia eu não trabalho com essa luminária mais. Vamos lá, retirando a tensão, integrando ela na lata, todo o processo que todo mundo está acostumado a fazer, eu não trabalho com o sistema simais. Tchau. 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 Tchau.